E aí, boa noite malta, cá estamos novamente e hoje vamos ter então uma novidade do canal. Uma banda nova, Anabi, né? Anabi, exatamente, com a música We Love Sweets, ou seja, e foi a pedir por? Ah, estava à espera de ser, sério? Ah, ok, ou seja, foi a pedir por? O nosso amigo Reactomate, Reactomate, um abraço, e depois foi também aqui o M. Benocas, o nosso amigo também, Nanos Corner, também, e foi também aqui o Danaris Madeiros, também. Muita gente a pedir esta música, pessoal, por isso deve ser bom, nós não conhecemos a banda, não temos nada deles. Possivelmente, possivelmente há de ser uma banda rebelde. Deve ser rebelde, não é, já que a gente deu, falámos em bandas rebeldes na última, ainda em uma fila, esperamos uma banda rebelde, não é, pessoal? E agora, nós agora temos uma meta, queremos, é, vocês já sabem, queremos ficar aos 500 inscritos, e como nós queremos recompensar-vos por essa ajuda que vocês nos estão a dar, assim que chegarmos aos 500 inscritos, queremos sortear uma camisola destas, é, do nosso canal, canal de gés, para vocês, vocês merecem, e vamos fazer o sorteiro da seguinte maneira, tipo, vocês têm que deixar nos comentários, apenas a ser, a dizer, eu quero. Ou podem deixar um comentário a falar do vídeo e dizer, eu quero, depois no fim, se quiser, ou só, eu quero. Mas têm que deixar nos comentários a dizer, eu quero, nós vamos sortear o pessoal que deixar isso escrito nos comentários, e quando chegamos aos 500 inscritos, vamos sortear e entregar a camisola ao vencedor. Ou a vencedora. Ou a vencedora, exatamente. Está bem? Está bem? E não se esqueçam... Olhem os likes, que é muito importante para o canal do gés. E inscrição também é muito importante, inscrição, pessoal, não custa nada inscrever, a sério, mano, façam-nos crescer, pessoal, e claro, ativem o sininho, ativem não, desmorrem o sininho. E vamos ao vídeo. Incluso. 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 Então pessoal, cá estamos de volta. Hã? 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 Então, sem mais de uma horas, Ana B com a música We Love Sweets do álbum Otomi Kaikaku. E vamos ao vídeo. Incluso. E vamos ao vídeo. 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 E Se of course noくらい canola do elimination Se of course no from xxxx I'll beå esco Cabo 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 Conte o cara Amai môma ta bera BardzoNAEDER Caputo ou cano no No栄養 Mistura Total Ritura No ae Nome 2030 Cone asStruity Amai o noh Aman ae Sergi Porque po tento Mochi no ii Nome Amai E Mida Da E E Música Bem, é assim, pessoal A melodia, a melodia, excelente Baterista, excelente Excelente Epá, posso, é assim, nós aqui no canal Nós somos sinceros, epá Pronto, é assim, a voz A voz aqui da Nossa Yukina Pronto, epá, não é aquela Voz que nós aqui os Zés Como é que eu ia dizer, epá Não é dizer que Não presta, não é isso, é dizer Epá, é fixe, é fixe Só que, pronto, não é aquele Aquele timbre Pronto, que nós aqui os Zés estamos habituados Pronto, acho que eu estou a dizer corretamente Mas é certo Pronto Sim, 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 exatamente Exatamente Epá, eu fui um bocado descado Eu sei, eu fiquei um bocado descado Epá, vocês no Japão não nos param de surpreender Porque é um estilo que, mais uma vez Quando eu pensava que já nada me iria surpreender Mais uma vez, pá Mais uma surpresa, tipo Uau, não estava nada à espera deste estilo diferente É fixe É fixe, ok É fixe, é fixe É fixe diferente Amolias, excelente Mas é, tem que compreender que é a primeira vez que estamos a ouvir isto Os primeiros e segundos Estamos a conhecer esta banda E, ok, custa a entrar um bocado porque é diferente Não estamos bem habituados Mas, ok, está a ser bom Está a ser uma boa Até o vídeo está engraçado Até já Milas suites Ok, ok, ok Digo Digo Eu sou de molha todo Minha, Shیاca,�딜 Eu rogava Minha, Shیاca,느�ika Dei dano Minha, Shیاca, launch Boy Codula Minha, Shیاca, power Eu sou de molho Camole-cree-lens Tchau, tchau. Amor Mano, minho, feitou Ripeu e mentira Carvedo Um 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 Cano, no chocadas Macarorn, paço,ồng a suaistorante Mez no cani de ir al cani de rea Ai se senta Quem temi só bebe no Quem temi no gora so Mez no cani de ir al cani de rea Ai se senta Quem temi só bebe no Quem temi no gora e eu peito Mez no cani de ir al cani de rea Van de rea 2 níveis em A42 3 níveis em UA É assim pessoal D詞 Dique-te a melodia Diferente Comodas com o Miguel Maldia? o meu talar, o meu oriental sabes que eu, é pá, eu curto vocês sabem, nós queremos ter umas pesadas mas sabes que o estilo daquele grunhido, daquele tipo de voz nunca era mais usado mais aqui em black metal, death metal assim, nunca foi bem a cena que eu apreciasse, mas é pá sim, gostei, a sonoridade é fixe mas malta, continua a dizer nós aqui somos sinceros nós não estamos aqui para ficar bem na câmara apenas a nossa opinião é a nossa opinião, pelo menos nós somos sinceros pá, é a nossa opinião é a nossa opinião, mas mas sim, são grandes músicas grandes músicos no geral todos eles, isto é não é qualquer um que faz este tipo de música assim é difícil, atenção só para dizer aqui a nossa vocalista, a Yukina pá, ela tem boas transições de voz isso tem, tem ela tem uma grande voz, tem um vozeirão quer dizer, tem uma grande voz, sem dúvida nenhuma mas pá, não é aquele tipo que eu aprecio eu também, pronto não desgosto, atenção, não desgosto mas não é o meu tipo favorito de voz de ouvir vá mas pode vir mais pode vir mais porque a sonoridade é fixe gostamos, pá é bom, é bom, é bom é bom, está bom é bom passa no teste passa no teste passa, passa-se isso por isso que sim mandem vir mais a Nabi que a gente ouve sem problemas e pronto pessoal e está feito foi isto é mais um vídeo é pá, mais uma vez obrigado a todos vocês para aconselhar até agora aqui no nosso canal de bandas é verdade pá, como já falámos estamos a ver se temos material suficiente para começar a fazer os nossos top 10s é preciso lembrar é verdade pronto estás a pensar nisso é pá, eu acho que é uma boa ideia acho que também vocês concordam se vocês concordarem digam aí digam nos comentários se querem que a gente faça um vídeo fazer um top 10 vai lá para a frente um top 10 ou os melhores guitarristas ou os melhores baixistas ou as melhores bandas pá, temos vários tipos de top 10 é pá, deem sugestões se vocês querem isso ou não se não quiserem vocês é que decidem e vamos a ver mesmo exatamente é só uma ideia que nos surgiu se vocês quiserem a gente vai lá mais para a frente a gente faz isso e pronto vá Zé vá e que os outros não se tem que ir embora e que os outros já não taca ninguém taca ninguém taca ninguém vai pessoal até a próxima até a próxima e que os outros